Abertura 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 Todos os caminhos levam a Roma, mas alguns são bem perigosos. Não se preocupe, tô aqui. Eu vou te apresentar algumas pessoas. Beleza. Você não vai gostar muito de mim. Toma aí! Um a menos! É isso aí! Estou empurralando eles! Continuem sonhando, imensis! Afira! Vai! Descobre! Eles estão empurralados! Não estão empurrando! Não estão empurrando! Não estão empurrando! Foco de supressão neles! Apaga um pouco de espressão! Não! Estou empurrando pra não deixar de subir pra casa. Até mais! Eu caí! Ah ah, você não vai embora ainda. T bee! O perigo! Não me impressionou. Querido! Tão empurrando! Tão empurrando! Essa aí foi a coisa. Chega de descanso. Fogo de supressão, Pepe! Se prepara pra essa. Pronta pra ajudar. Pra mim, é muito mais divertido quando você revida. Pega aí! Toma isso aí! Vai, vai! Eu vou chafar. Ora, gente, você tá fugindo, galera? É, você já era! Vem se você não tá comigo. Vim se eu era! Para de gê-o! Aaaaaa! Tchã... Ah, foi mal. Sim, você perdeu para melhor. Você tá fora? Não vai se levantar. Você já sabia disso! Um dobro! Você já era! Ah, porra! Não! Segura! Ah! Ah! Gosto dessa? Tadá! Ah! Droga, eu tô no chão! Ah! Toma aqui! Ah! 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 Segura! Acabou a aula! Eles não causarão mais problemas. Não vou ser delicada no meu... Hora da vingança. Vamos, monstro que tem força! Já era! Vai, Rubens! Que idiota! Vamos lá! Já era uma mãozona! Droga! Estou oficialmente aceitando a ajuda de qualquer um! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!